Oi pessoal, diante de uma série de colocações infundadas sobre o posicionamento do PT no Senado Federal em relação ao Conselho de Ética e o processo movido contra Aécio Neves, gostaria de prestar alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, o presidente da comissão arquivou de início essa proposição de abertura de um processo para investigar a Aécio sobre quebra de decoro parlamentar. O PT, junto com outros partidos, recorreram dessa decisão do presidente da comissão que havia arquivado esse pedido e obrigamos a que a própria comissão de ética se manifestasse sobre essa questão. Segundo, no debate sobre a continuidade ou abertura ou não desse processo, o PT se posicionou claramente para que houvesse a abertura do processo para apuração da existência ou não de quebra do decoro parlamentar por conta das atividades e ações do senador Aécio Neves. Não somente defendemos que esse processo fosse aberto como votamos contra o processo do arquivamento. É importante prestar esse esclarecimento porque os nossos adversários ficam tentando explorar essa questão, dizendo que o PT fez acordo para impedir que outros fossem cassados, mas não existe nada disso. Nós votamos claramente pela abertura do processo, vamos continuar defendendo essa posição e tenho certeza que em algum momento o Senado vai fazer essa apuração. Até porque abrir um processo para constatar ou não a quebra do decoro parlamentar não representa um pré-julgamento. Portanto, o PSDB, o PMDB, o DEM que votaram pelo arquivamento do processo não deveriam ter, em princípio, pelo que temer. Então faço esse esclarecimento para que todos saibam que a posição do PT foi absolutamente clara e cristalina. um Obrigado.